A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Coelhinho do Rabinho de Algodão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, eu sei que não é perfeito, mas ele é muito corajoso e sincero. Faz-me lembrar a mim quando eu tinha a idade dele. Bem, eu nunca sonhei em ser o chefe dos coelhos da páscoa. Peter, você está mentindo. Todas as vezes que você conta uma mentira, a sua orelha esquerda cai. Oh, bem, eu acho que já pensei nisso uma ou duas vezes. Pensei muitas vezes. Peter? Pelo amor de Deus, meu rapaz, você vai ter que se corrigir se quiser ser o chefe dos coelhos de páscoa. Você tem muitas tulipas pra colher, cestas para costurar e jujuba pra comer. Tem galinhas pra comprar e ovos que a gente colhe. Na primavera o coelhinho da páscoa nunca dorme. As coelhas nunca param de costurar. Há os jardins pra cultivar e doces para modelar. A gente tem que pintar os ovos, bem bonitos pra quem olhe. Na primavera o coelhinho da páscoa nunca dorme. Na manhã da páscoa há muito trabalho a fazer. Os ovos são muitos e qualidade devem ter. Todos têm que trabalhar, demora, não pode haver. Ansiosas as crianças querem os ovos receber. Então leve suas cestas pra colher. As tulipas vão crescer e este é um grande dever. Pois há muitas crianças que têm muita esperança. Na primavera o coelho da páscoa não descansa. Não, senhor! Enquanto isso, bem longe do Vale de Abril. Eu não posso permitir que Rabo de Algodão seja o novo chefe dos coelhos de páscoa nunca. Eu preciso ser o novo dirigente do Vale de Abril. O senhor? Sim! Há muitos anos um garotinho passou com seu carrinho sobre a minha cauda. E desde então eu tive que usar este artificial feito de ferro. Veja! Ao invés de ter um rabinho de algodão branco e macio como aquele Peter. Ora, bolas! Mas foi um acidente, senhor. O menino não queria. Não me importa isso! Desde aquela época eu passei a detestar todas as crianças. Então por que quer ser coelho da páscoa? Para me vingar! Quando eu entrar no Vale de Abril, nunca mais seremos incomodados pelas crianças novamente. Entendeu bem? Pronto, filho. Pronto. Aqui está a sua cesta de ovos oficial. Pegue-a e carregue-a com muito orgulho. Eu farei isso, senhor. E com isso, eu o declaro oficialmente o chefe dos... Espere um momento aí! Bem na hora! Para o quê, rabo de ferro? Aqui está a constituição do Vale de Abril, que diz que o chefe dos coelhos de páscoa será aquele que distribuir mais ovos. Entendeu? Eu sei disso, eu sei disso. É por isso que eu escolhi aqui... É bem, quando se trata de distribuir ovos, Peter, rabo de algodão, é apenas uma... Uma verdadeira barbada para o rabo de ferro aqui. Eu, então, proponho uma prova para ver quem entrega mais ovos. É fácil, não é mesmo? Isso está absolutamente fora de cogitação. Espere um estudo, coronel. Eu não tenho medo do rabo de ferro. E eu sei que posso vencer a qualquer hora. Peter, isto não é hora de contar vantagens. Não, 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 não. Eu insisto, coronel. Uma prova é a maneira mais certa de decidir quem é o melhor. Não se preocupe, serei eu. Bem, é melhor você vencer, Peter. Porque quando eu dou a minha palavra, eu a mantenho, viu? Assim sendo, eu decidi... Que aquele que entregar mais ovos cozidos amanhã, domingo de Páscoa, será o novo governante do Vale de Abril. Está no papo para mim. Você vai ter que ganhar, Peter. Decididamente, tem que ganhar. Rabo de ferro fará coisas terríveis para o Vale de Abril. Trate de... Trate de acordar bem cedo e assim poderá fazer melhor. Mas Peter tinha tanta certeza de que ganharia no dia seguinte, que ao invés de ir para a cama dormir, fez uma grande festa para todos os seus amigos. E era muito tarde quando ele foi para a cama. Eu tenho que acordar bem cedo amanhã. Às cinco e meia, não se esqueça. Há tulipas que precisam de cuidados E os cestos têm que ser consertados Primavera, os coelhos nunca dormem Dormem, dormem. Dormem. Mas vocês podem saber que o velho Rabo de Ferro não ia fazer jogo limpo. Nada de brincadeiras. Nada de brincadeiras agora. Não, não. É claro que não. É que eu tenho um presentinho para você. Porque eu... Bem, bem, bem. Porque eu gosto muito de galo, sabe? Eu gosto muito mesmo. Olha aqui. Goma de mágica. Sabor milho. Minha favorita.